A Ferrari diz que é um erro focar nas suas rivais e quer olhar só pra ela a partir de agora. Mas pra mim esse é um erro ainda maior, já que sempre tem algo mais verde na grama de seus vizinhos. Esse é o tema do vídeo de hoje. Fala pessoal, ligado no Grande Prêmio, começando mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Ana Paula Cervera e antes da gente falar da situação da Ferrari na Fórmula 1, eu queria pedir pra você deixar seu like, seu comentário. Não esqueça de se inscrever aqui no canal do Grande Prêmio se você não for inscrito. E claro, ativa o sininho pra não perder nada por aqui. Depois de dois abandonos em três GPs, a Ferrari quer focar só nela a partir de agora, né? Segundo o chefe da equipe, Frederico Vassot, a equipe tem muitas coisas boas e por isso eles querem só olhar pra essas coisas e deixar as rivais Aston Martin, Red Bull, Mercedes de lado. Afinal, a Ferrari parte de um bom projeto, né? Em 2022 eles tiveram um carro que tinha ali, eu acho que, chances de disputar o título até certo momento da temporada. E em 2023 o início da Ferrari foi muito difícil, né? Muito complicado e muito diferente do que a gente esperava. E é nesse ponto que eu concordo com o Vassot. Eu acho que, claro, ele tá jogando pra torcida e isso pra mídia italiana ensandecida, que fica ali na orelha dele reclamando, até porque o Mati Abinotto deixou uma bomba pro Vassot gerenciar e eu acho que as mudanças que a Ferrari de fato precisa olhar internamente são mudanças de comunicação, de gestão, porque muitas ferraradas, como a gente apelidou, aconteceram no ano passado e tiraram vitórias ou mesmo boas oportunidades que a Ferrari tinha por nada, né? Então essa mudança interna, essa gestão, essa chefia de equipe de fato precisa acontecer e é isso que a Ferrari precisa olhar internamente. Mas na Fórmula 1, por outro lado, a parte que eu discordo um pouco do Vassot, lembrando que pra mim isso foi mais pra jogar pra torcida, obviamente. Mas a parte que eu quero ressaltar aqui é que a Fórmula 1, por mais que o piloto hoje seja de extrema importância, ainda assim depende de carros. E são vários projetistas, da Williams à Red Bull, por mais que exista um regulamento a ser seguido, os projetistas vão ter interpretações diferentes e uns vão acertar mais e uns vão errar mais também. É por isso que você sempre precisa ficar olhando pra o que tá acontecendo ali nos seus vizinhos, né? Por exemplo, a Aston Martin, eu sei que é um exemplo muito agressivo, não estou dizendo que a Ferrari vai fazer isso, mas a Aston Martin nem quis esconder, ela realmente fez um copia e cola da Red Bull em 2023, já havia testado, testado não, perdão, já havia tentado em 2022 esse copia e cola e não aconteceu, em 2023 fez e deu certo. Lógico que tem algumas coisas diferentes, mas é ali realmente um Ctrl-C, Ctrl-V do carro da Red Bull. E até mesmo a dominante Red Bull sempre tá olhando pra o que tá acontecendo ali, seja pro Christian Horner reclamar ou também ter alguma discussão interna, né? Que a Red Bull acertou muito, então dificilmente eles vão estar nessa situação. Mas é por isso que, por outro lado, a Mercedes com o W14 já fala em entregar um carro completamente novo e diferente a partir de Imola. Eu acho que a Ferrari, ela precisa disso também. Eu concordo com o Vassour, há um projeto muito bom, alguma coisa saiu ali do caminho nesse início de 2023, mas eu acho que é sempre importante você ficar olhando pros seus rivais, sim, porque há coisas que você aprende um do outro. A gente tem exemplos históricos na Fórmula 1 disso e eu acho que é o que a gente vê no grid. Eu acho que a partir de 2022, quando o novo regulamento for implementado, a gente vai ver carros cada vez mais iguais. Se isso não é de hoje, isso sempre aconteceu. Afinal, se uma acerta, todo mundo vai estar de olho pra ver o que tá acontecendo. A Ferrari, ela tem essa vantagem de ter um carro bom, a ver como ela vai melhorar. Por exemplo, velocidade de reta, downforce, são pontos que precisam ser melhorados. A ver se eles vão seguir essa teoria do Vassour, de olhar só pra eles e por eles mesmos conseguirem melhorar, ou se de fato vão pegar ali uma referência ou outra de alguma equipe. Mas me diz você, eu quero saber de você, a Ferrari tem de olhar só pra ela mesmo? Ou também deveria manter olhos bem abertos para os outros? Deixa aí nos comentários, tá bom? É isso, eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscreva aqui no canal do Grande Prêmio e, claro, ative o sininho. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, te vejo numa próxima, até mais!